Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada Vem, vem, senta, 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 senta Senta concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Vamos embora Eu tô no bailão com o copo na mão E ela de longe chamando atenção no bailão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, no bailão E ela joga o bundão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Fica concentrada, fica concentrada Pega ela aqui, essa aqui Não, a de shortinho vermelho Pega ela Isso, ajuda ela a subir aqui Ajuda aqui, Duval Isso, vem cá, meu amor, vem cá Isso, chega aí, meu amor Chega aí Beatriz, a mulher é Beatriz Beatriz, você vai sentar gostoso Igual você tava sentando ali agora Eu tô de longe olhando o que é O que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô, vai Beatriz, vai Beatriz Vai, vem Senta concentrada, fica concentrada Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 mulher, vai, oi, oi, ai, bebê, ai, bebê, valeu, meu amor, obrigado, meu todo, meu coração, nunca me te agradeço, lamba saia, dá um CD pra ela, isso é lamba saia, bebê, tô no pará, bebê, eu tô no pará, bebê. Lamba saia, para todas as malandrinhas, do pará e de todo o Brasil, vai, oi, bebê, vem, 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 há muito tempo, que eu queria ter, um grande amor, como você, que demorou. Mas chegou, e minha vida, se transformou, todo o tormento, já passou, e minha vida, tudo é amor. Não esperava, eu um dia, viesse, ser feliz assim, e não sonhava, eu um dia, viesse, me querer assim. Pois não havia, chance alguma, de um dia, você ser minha, oh, malandrinha, eu tô na sua, estás na minha, malandrinha, malandrinha. Eu tô na sua, tu estás na minha, malandrinha. Oi, oi! O que é isso, bebê? O que é isso, mulher? Lamba saia. A muito tempo, que eu queria ter, um grande amor, como você, que demorou, mas chegou, que em minha vida, se transformou, todo o tormento, já passou. Em minha vida, tudo é amor, não esperava, eu um dia, viesse, ser feliz assim, e nem sonhava, eu não. Eu um dia, você viesse, me querer assim, pois não havia, chance alguma, de um dia, você ser minha, oh, malandrinha. Estou na tua, tu estás na minha, malandrinha, malandrinha. Estou na tua, tu estás na minha, malandrinha. Eita, mulher! Tchum, tchum, tchum! Vai, 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 vai! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduto das poderosas. Aí, garçom, traz o melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer um strip-teaser. Tchum, 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 tchum. Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vai, 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 vai! Alô, Mercedes! Tô chegando nesse cabaré, viu? O cabaré da Mercedes é o melhor do Pará. Vai, vem, vem! Vamos passar, né? Aqui é assim, só tem mulher gostosa no Pará, né, bebê? Aí, garçom, traz o melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer um strip-teaser. Pra fazer um strip-teaser. Pra fazer... Vai! Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quero esquecer a sua ex-mulher Vem pro cabaré 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 Pode trazer ela também Porque no cabaré não tem esse negação Traga bebê vai Vem pro cabaré Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Vou te fazer uma pergunta E você me responde Não que eu vá Mas hoje é aonde Não que eu vá Mas hoje é aonde Hoje é aonde Hoje é aonde Onde é Hoje Bebê vai ter Hoje é aonde Hoje é onde, 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 hoje é onde. Não tem o que ler, mas se você me louvar, vou ficar muito feliz. Lamba sai. Vamos, vou explicar. Eu só quero me divertir, eu já tô com a roupa de rir. Eu só quero me divertir Eu já tô com a roupa de ir Eu vou fazer uma pergunta E você me responde Não que eu vá Mas hoje é aonde? 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 Hoje é aonde, meu amor Hoje é aonde? 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 Então, senhora, vai Senta, senta, senta no fundo E sem pensar no amanhã Hoje é aonde? 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 Vai, mulher! Verão É na praia que ela se amarra Na festa, na lanche, no rolê de jet E nesse clima tropical Toda bronzeada que tudo aquece Se der sol, é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe e desce e sobe a potranca no jet Sobe e desce a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Sobe e desce a potranca no jet Desce e sobe a potranca no jet Desce e sobe a potranca no jet Desce no jet, desce no jet, desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Sobe no jet, sobe no jet Joga baixinho, joga baixinho Eita, eita Você gosta do amor, você gosta E essa marquinha? Que marquinha bonita é essa, mãe? Ó, se meu sol é má E é lá que tudo acontece Desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca na lancha Desce e sobe a potranca no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet Sobe e desce a potranca Vamos embora, vai, vai, vai Desce, desce no jet Desce no jet, desce no jet Desce no jet, desce no jet Desce gostoso, mulher, vai, vai Desce no jet, desce no jet Vai, vai, vai Lamba saia A menina gosta Toda vez que me olha assim A menina gosta De você em cima de mim Eu gosto de cada detalhe Que seu corpo tem E você sabe Me deixar na vontade A menina gosta Quando desce, sobe e para A menina gosta Quando chora, puxa e trava A menina A menina A menina A menina A menina Pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Cê vai pirar quando me vem sacando Tu gosta quando eu te pego de lado Te puxo, mas julgo gostoso Te mordo a nuca Tu fica bem louca com tapão na bunda Eu adoro chupa esse teu pescoço Ai ai Tapa na cara Vai, não para Tá gostoso Ai ai E quando cê desce e empina Vem me provocando Chega de malícia E quando te chupo De baixo pra cima Vem A menina gosta Toda vez que me olha assim A menina gosta Quando sobe em cima de mim A menina gosta Toda vez que me olha assim mulher A menina gosta A menina gosta Lamba saia Vem mulher Agora vem beber Você é safada já falei Pela sua cara tá gostando Depois não vem dizer que eu não avisei Cê vai pirar quando me vem sacando Tu gosta quando eu te pego de lado Tu te puxo mas julgo gostoso Te mordendo a nuca Tu fica bem louca com tapão na bunda Ai eu adoro chupa esse teu pescoço Ai ai Tapa na cara Vai, não para Tá gostoso Ai ai Cê desce, vai, desce Empina Vem me provocando Chega de malícia Eu gosto quando Chupa de cima pra baixo Vai A menina gosta Quando sobe Desce e para Ai ai A menina gosta Quando me puxa em cala A menina gosta A menina gosta A menina gosta A menina gosta Faltou mais ou virar Depois da galinha pitadinha Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Olha só como chama a galinha Lambaçaia No quintal de uma casa tinha uma galinha e ela era muito difícil de pegar Mas era assim que eu chamava ela Presta atenção Olha só como chama a galinha 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 Que que é isso, que que é isso, bebê Os metais na pegada, daquele jeito Vai, vai, vai Dijavan, Caetano Veloso, seu Jorge Todo mundo fazendo fila pra comprar essa letra Na mão de Ricardo e ele não vende Cê tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem? O amor Só você não percebeu que sou teu Se não sou eu, vai ser quem? O amor Só você não percebeu que sou teu Voltou pelo amor de Deus Lamba saia Eu sou cafajete, mas eu tô bem Sem entrar no seu coração Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Descute o teu coração, por favor Canta comigo, canta comigo Vem, vem, vem Se não sou eu, vem, 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 vem Só você não percebeu Só você não percebeu que sou teu Voltou pelo amor que deu Isso é lamba saia Isso é lamba saia, bebê Se você continuar destruindo meu coração Você vai morar onde é, bebê? Lamba saia Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você aqui no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Vem, Rita! Oh, Rita! Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Tem gente que gosta de ser pisada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Eita, Rita! Eita, Rita! Eita, seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Eita, eu desculpo tudo Vem, oh, Rita! Volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta, desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Vamos embora, vamos embora, bebê Vai, vai Lamba saia Que que é isso, Rita? Atingiu meu rim Mas eu te perdão, meu amor Vai Lamba saia Vamos embora, Juliana Para todas as Julianas aqui presentes Essa vai pra você, meus amores Ai, meu Deus Eu sei que não sou seu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rapidão Dançando rei, tomando ela Sei qual é sua intenção Mas carinha de safada Batendo um pouco no chão Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo E não caiu qualquer Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço rodo Não caiu não, não caiu não Então desliza Desliza Vem jogando esse bumbão Prepara Pode ir pra Vai ser só colocar Então desliza Desliza Vem jogando esse bumbão Prepara Vai, 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 vai Desliza Desliza Vem tentando esse bumbão Prepara Pode ir pra Vai, baby Vai, vai, vai Vou deslizar Desliza Vem jogando esse bumbão Prepara Pode ir pra Vai ser só colocadão Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já me falei que eu faço rodo E não caiu Oh, Juliana Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já me falei que eu faço rodo Bebe, vai, baby Vai, baby Vai, baby Oi Que que é isso, bebê? Já tá tomando um isquizinho Ei, Juliana O que tu quer de mim, Juliana? Vamos juntos Vamos parar, bebê Vem Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da Rui Vinha do Ravidão Dançando rave ou mandela Qual será sua intenção? Faz carinha de safada Batendo o povo no chão Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já me falei que eu faço rodo E não caiu em qualquer fato Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já me falei que eu faço rodo Não caiu não, não caiu não Vai, vai Desliza, desliza Vem jogando esse botão Prepara, pode pá Vai ser só colocado Desliza, desliza Vem jogando esse botão Prepara, pode pá Vai ser só colocado Lamba saia Que ousadia é essa? Tu vive em outro planeta Só lança um beat brabo Sai da frente da carreta Tu é Ducati Ou é lambenta Decide logo aí Senão vai cair na marreta 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 Esse bumbum vai balançando Essa rabeta Marreta 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 Vem, 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 vem Olha a marreta 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 Rabeta Marreta 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 Chacoalha esse bumbum Vai beber Vai, Ricardo Marreta 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 Essa daí é estourada Vem, 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 vem Beijo, mulher Oi Lamba saia Marreta Essa menina tá ousada E você Você tá ousada Baixando a chama Ó Ó Ó Que ousadia é essa? Tu vivi em que planeta? Eu só lanço um beat brabo Sai da frente da carreta Tu é Ducati ou é Lambreta? Decide logo aí, senão vai cair na marreta Marreta, 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 marreta Ai meu Deus do céu, vai, 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 vai Marreta, 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 marreta Pra tu não confundir sem a pedrinha com cometa Marreta, 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 marreta Que que é isso, mulher? Pra tu não confundir um a pedrinha com cometa Marreta, 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 marreta Vamos embora! Vai, vai! Que que é isso? O meu lê, o pai pra gente A gente vai lá pra gente A culpa de Ricardo, Rafael Moura Lamba saia Isso é lamba saia, bebê Eita mulher, eita mulher Que sorrisos é esse? Lamba saia Vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê, vai Vê assim, ó E vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando ouve o som bater Ela vira piriguete Fica latente na mente O som do meu gravão E a bunda dela treme no beat Miseravão Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica latente na mente O som do meu gravão A bunda dela treme No beat Miseravão Vai, piriguete Vai, piriguete Vai, 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 vai Isso é lamba saia, bebê O hit mais gostoso do Brasil O leulê Isso é lamba saia no Pará Isso é lamba saia no Pará Tá chupendo, né, filha Não E por que que você tá toda Moradinha assim, bebê Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica latente na mente O som do meu gravão E a bunda dela treme Quando escuta o lambadão Vai, vai, piriguete Vai, vai, piriguete Quando escuta o som bater Ela vira piriguete Fica latente na mente O som do meu gravão E a bunda dela treme Quando escuta o lambadão Vai, pirigate Vai-se embora, vai-se embora A coisa mais gostosa do rolê é esse solinho Chama, bebê Não passa já Isso é hit para Em primeira mão pra vocês, música nova Eu não sou perfeito Não, quem falou Isso pra você com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu Dom Juan barato que tu encontra no motel Essa é pra você que é dissimulado assim como eu Eu sou de escorpião e ela é de sagitário Eu sou venenoso E ela me faz parecer uma Eita mulher! Eu mereço um troféu, mas não se envolva comigo Eu sou machucador de corações Isso é uma cena! Eu não sou perfeito não, quem falou Isso pra você com certeza se equivocou Sou pessoa normal, seguindo de escorpião Minha especialidade é machucar coração Se você se envolver comigo com certeza vai se arrepender Eu mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu beijo de momento, seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Você seu Dom Juan barato que tu encontra no bordel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou seu amante de motel Mereço um troféu, mereço um troféu Sou o Dom Juan barato que tu encontra no bordel Essa é a rosa, essa é a tua nova saia, bebê Música nova sendo lançada aqui hoje no Pará, viu? Você gostou? Agora, agora, agora É hit, bebê Para todas as sanas gasolinas, meus amores Isso é lamba saia, bebê Vai, vai Lamba saia É assim, ó Quando eu passo de Hilux, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo, só da minha Hilux E as novinhas quando chegam eu digo assim Elas gostam de gasolina Elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do labadão Elas piram na pegada do patrão Ou vem na minha Hilux que eu digo pra você Elas gostam de gasolina Só da gasolina Eita, mulher, vai, vai Elas gostam de gasolina Só da gasolina Vem, vem, vem E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Para gasolina Vamos embora, bebê Por eu ler O cafajete da lavada chegou, bebê Tá chovendo, é filha Baixão, becalo Baixão, baixão Ei Pense bem antes de terminar o namoro Senão vai passar por isso aqui Vai, bebê Rapaz Você tá bebendo demais, ô Você tá bebendo pra caralho Eu tava no meio da bagaça Tomando de tudo As minas dançando Fiquei muito louco Na hora até que foi gostoso Chegando em casa Vi que ela não tava Cachaça foi embora Segundos depois Bateu saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Determinado o namoro Determinado o namoro Vai, foi uma puta merda Determinado o namoro Determinado o namoro Vai, foi uma puta merda Determinado o namoro Determinado o namoro Vai, foi uma puta merda Determinado o namoro Determinado namoro Eu tava no meio da bagaça tomando de tudo As mina dançando fiquei muito louco Na hora até que eu vou gostoso Chegando em casa, vê que ela não tava Cachaça foi embora segundos depois A ter saudade de nós dois Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Mas foi uma puta merda Determinado namoro Determinado namoro Lamba saia Se o sertão está seca eu não sei Só sei que eu vou te deixar Olha uma olhadinha, bebê Pra onde você vai, Letícia? Ei, 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 ei Eu esperei Letícia que não vá pra dançar Ela fala de nós de nós é comigo E ela passou montada na garupa de um pião Tô esperando você aqui pra gente conversar Meu Deus, meu Deus Vou olhar pra ela Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas bitum pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Barco sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atacista? Letícia, Letícia Só saio do mar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atacista? Letícia, Letícia Só saio do mar com você ou com a polícia Que que é isso, mulher? Eu vi você passando, botando na garupa Do pião, Letícia Mas o capaz de gente trombar É Chico, bebê Lando pra saia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas bitum pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete A tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-atacista? Letícia, Letícia Só saio do mar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Só saio do mar com você ou com a polícia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê O capa é gente da língua da Chico, bebê Não, não tem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto